Fala povo cheiroso desse canal, como vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem. Graças a Deus, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar de um perfume pro dia e de um perfume pra noite da Nuanciela. Então eu separei dois perfumes que são intensos, incríveis, e um tem pegada mais diurna e outro tem pegada mais noturna. Da Nuanciela, que é essa marca que vocês tanto amam, que eu também amo, que já tá aqui no canal há muito tempo, entrega certinho. Tá em loja física em Campinas, quem tiver em Campinas, né? Então eu vou deixar aqui abaixo o site, o cupom, pra quem quiser aproveitar lá no site, porque a marca entrega muita qualidade. Bom, vou começar com um perfume pro dia, que eu acho perfeito, eu acho esse perfume incrível. Rose Sperry, que é inspirado em Delina La Rosé de Parfum de Marli, também é perfeito pro dia, delicado, incrível, cheiro de princesa, uma coisa cheirosa, maravilhosa. Mas eu amo muito esse aqui, gente, Femme Side. Ele é um perfume diferente? É. Ele é um perfume que nem todo mundo vai gostar? É. Mas se você gostar, coleguinha, coleguinha cheirosa, você vai arrasar, porque esse perfume não tem uma pessoa que não sente. Você passa ele, todo mundo quer saber, porque ele projeta horrores, ele é um cheiro que combina com o dia. Embora ele seja invasivo, ele é, ele invade as narinas mesmo, embora ele seja um perfume que todo mundo vai sentir, ele é um perfume que dá pra usar durante o dia. Eu acho que ele combina muito com o dia. Femme Side é inspirado em Valaiá de Parfum de Marli. Esse aqui, tem os dois aqui, né? Enquanto esse aqui é danado de caro, caríssimo, você tem essa opção aqui. E eu achei que a Nancelo investiu muito em projeção, porque esse aqui acaba projetando mais que esse, tá? São super similares no cheiro, muda algumas coisinhas, né? Nenhum contratipo é 100% similar no cheiro, mas em projeção eu acho que o do Nancelo ganha, tá? Esse aqui não projeta tanto. E ele é um cheiro, gente, ele é um cheiro diferente. Ele tem aí aldeídos, mas não é aquele aldeído que deixa o perfume com uma pegada vintage, né? Antiga, não, 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 não. Ele tem um lado, esse aldeído é um lado limpo, meio verde, né? Tem uva do Oregon, tem pêssego, tem lírio do vale, tem um toque almiscarado assim, limpo, chique. Ele é um perfume chique. Eu imagino uma mulher lá toda elegante, toda de branco, toda elegante, né? Com aquele óculos de sol enorme, com aquela bolsa linda, com esse perfume aqui. Mas ele projeta e fixa muito. Todo mundo vai sentir e não tem jeito de passar despercebida, tá? E é um perfume que eu amo. É um perfume que eu soco o dedo no borrifador quando eu passo. Porque ele é muito maravilhoso. Aí ele tem um toquinho dessa uva, tem esse almiscar. Não é doce. Não é perfume adocicado. Porque eu acho que o perfume adocicado demais não combina com o dia, tá? Por favor, eu sei que muita gente usa. O perfume é seu, pode usar, tudo bem. Mas eu, Carol, acho que não combina. Esse aqui é a cara do dia, é a cara da sofisticação, é a cara da riqueza. É um perfume muito rico, que tem um precinho muito bom. Enquanto esse aqui deve estar custando lá seus 2.500. Esse aqui, né? Ah, Carol, então por que você comprou? Esse aqui foi um presente, tá, gente? Esse aqui eu ganhei de presente. Porque esse aqui faz bonito. Ele é maravilhoso em todos os sentidos. Maravilhoso mesmo, assim. Aquilo de... Todo mundo queria saber. Porque o bichinho projeta e é chique. Não é doce, tá? Ah, esse perfume só é bom. É bom, é bom, é bom. E aí tem aqui o Try Me. Que, gente, eu já falei muito dele. Aí esse perfume, ele é a cara de dias mais a menos de temperatura. Quando cai a temperatura e faz um friozinho. Ah, e quando fica friozinho, eu já corro com o meu Fiv Delichez. Porque antes não tinha o Try Me, né? Depois que eu não lancei ela e lançou, eu pensei que maravilha que ela nos escutou e lançou. Porque esse aqui, gente, o Fiv Delichez, é um perfume da linha exclusiva da Dior, né? A Dior tem lá a Miss Dior, a J'adore, tem toda aquela linha regular da Dior. E tem uma linha exclusiva. Que é vendida nas boutiques, vende também pelo site. Uma amiga minha, inclusive, na Europa, disse que esse perfume lá tá descontinuado. Eu não sei, porque aqui no Brasil, no site da Dior, ele é vendido normalmente em frasco de 40ml, 125ml e 250ml. E o meu, como eu sou muito gulosa, é o de 250ml. Faz tempão que eu tenho esse perfume. E eu acho que ele combina muito com dias mais a menos, mais friozinhos. Porque esse perfume é, gente, ele tem uma amêndoa, uma baunilha, uma coisa cremosa e ao mesmo tempo floral. Porque ele tem flores também e ele é cremoso. E é um perfume que fixa e projeta horrores. Ele gruda na sua alma. E eu jamais imaginaria que alguém copiaria ele com tanta maestria. E aí o Ancelo fez o Try Me, que é bem, 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 bem parecido com ele, tá? É 100% parecido? Não, não é. Contra o tipo, nunca é 100% parecido. Mas esse vai custar caríssimo. 5ml desse perfume aqui, pra vocês terem uma ideia, 5ml desse perfume custa 100ml desse, tá? E esse aqui fixa e projeta horrores e lembra muito. Se você colocar um no braço e outro no outro, não tem como falar, né? A gente que é mais entendido, a gente sente algumas notinhas, assim, diferentes. Mas se você colocar um no braço e outro no outro, não tem como falar que não é o mesmo perfume, tá? Então, esse perfume, ele arrasa. Ele tem aí, fava tonka, cremosão, intenso. Então eu acho que ele é muito noite, ele é muito namorar, ele é muito encontro, sabe? Ele é muito arrasar à noite. Durante o dia, acho que não vai muito bem, não. Tá? E ele é uma oriental gourmand. Ele tem bergamota, que é uma bergamota imperceptível. Não tem nada de bergamota aqui. Tem jasmin, tem fresia de flor. Fresia, ai, que te amo, fresia. Tem fava tonka, tem baunilha, tem caramelo. Olha essa base, gente. Fava tonka, baunilha, caramelo. E tem benjoim, que o benjoim dá um toque quente, resinoso, maravilhoso. Esse perfume é tudo de bom. Como eu amo esse FIVO da LGS, né? Que eu... Nossa, uma vez eu fui pra Europa, eu trouxe um pra uma amiga minha. E eu fiquei assim, eu quero esse perfume, eu quero. Ele era muito caro. Aí depois eu consegui esse aqui grandão, de litrão. E eu falei, ah, foi a lei da atração. Porque eu queria muito, muito, muito. E sempre que eu viajava, alguma coisa, eu me banhava desse perfume. Porque ele fixe, projeta, ele é maravilhoso. E ele tem a tampa imantada. Esse perfume é um luxo. É um luxo, é um luxo. Mas como eu sei que não dá, porque agora ainda ele tá muito mais caro do que quando eu comprei. Eu peguei esse perfume num desapego num preço maravilhoso. De uma pessoa que me vendeu assim, que comprou grandão e não gostou. Foi assim, gente, a sorte da vida minha. Foi assim, um... Nem consegui explicar. Mas não compraria pelo preço cheio, 250ml pelo preço cheio, não dá. Muito caro. Então eu tive muita sorte da pessoa querer desapegar pra mim, né? Foi assim, um achado maravilhoso. E esse aqui é... Muito, muito parecido. Você pode comprar vale cada centavinho. Tenho o que falar aqui da Nuanciello. Nuanciello é, gente, campeã. Todo mundo só fala em Nuanciello nas redes sociais, né? Como fala. E Try Me é maravilhoso. É intenso. Eu já passei o Femme Side, agora eu vou passar esse. E aí vai virar uma mistureba. Nossa, é muito incrível o que esse perfume entrega, pelo preço que ele entrega. Então pode ficar tranquila que parece muito, ele vem nesse corinho. Ah, Carol, por que esse aqui é preto e por que esse aqui é branco? Geralmente quando é masculino, né? A Nuanciello coloca. Porque ele é um perfume também usado pelos homens. Mas eu acho ele muito mais feminino que o masculino, tá? Se o homem quiser usar e gostar de adocicado, também vai bem. Mas eu acho ele muito mais feminino, né? Minha percepção é muito mais feminino. Try Me, então, de Nuanciello. E Femme Side. Um pro dia, pra você chegar chegando, abalando, elegante. Diferente, porque ainda não é um perfume que tá todo mundo usando, como o Baccarat Rouge, né? E os Delinas da vida. Esse é diferente, esse é exclusivo pra você usar durante o dia. E esse é super exclusivo também pra você usar durante a noite. Maravilhosos. Então é isso. O site tá aí abaixo. Aproveitem, porque realmente é uma... É um privilégio poder pagar não tão caro em perfumes tão bons, assim, gente. Nós temos esse privilégio. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Se inscreve nesse canal. Somos quase 100 mil. Glória a Deus. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.